Você conhece os dubladores de God of War? Se não, então você vai conhecer agora. Siga só. Matar um deus tem consequências! O Fimbo Winter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! Eu vou lançar toda a magia, toda a violação possível contra você. E a sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. Essa é a minha promessa! Olha ele aí, o tal deus da guerra. A dívida de sangue foi paga. Até mais. E parabéns a todos, porque o trabalho de vocês está incrível, sensacional. Muito obrigado.